Música Se nós olhamos o cenário geral, a gente vê o quadro catastrófico da Igreja Brasileira do que de respeito a, de fato, sermos centrados no Evangelho, termos um compromisso com a nossa cultura sem que a mesma nos conduza e, de fato, a gente precisa do poder do Espírito Santo para agir e ser discípulos nesse tempo. As pessoas estão preocupadas com a roupa que vestem, com a música que tocam na Igreja e a mensagem em si tem se perdido. Eu acredito que uma Igreja missional é uma Igreja comprometida com a missão de Deus na Terra. Nós, como Igreja, devemos seguir o legado de Jesus na Terra como seus discípulos. Precisamos ser uma Igreja incarnacional. Uma Igreja que se centra no Evangelho não está presa unicamente à letra, mas justamente uma Igreja empoderada pelo Espírito Santo para comunicar o Evangelho com legitimidade nessa geração. A tradição evangélica brasileira habituou-se a entender que para alguém ser usado por Deus, precisa necessariamente ser um pastor ou algum tipo de líder. A nossa missão diz respeito ao propósito eterno de Deus que contempla todos aqueles que nasceram de novo e se tornam filhos de Deus. Legenda por Sônia Ruberti